Música Gente, super quentinha, super macia, super elegante. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem brilhinho, gente, lantejolas pequenininhas, super demais. Isso graças ao fio Chique, que nós utilizamos para tecer junto com o fio Amiga. Então, você tem que ter um fio Chique, um novelo e um novelo do fio Amiga. Aí, você consegue fazer até duas golinhas iguais a esta. E, claro, né, uma agulha de crochê de 10 milímetros. Se você quiser com duas voltas, aí você faz maior. Eu quis fazer com uma volta só, tá? E olha só, olha bem de pertinho, gente. Parece tricô, mas não é não. É crochê, gente. É, e eu vou te ensinar um truque na hora de fechar, para não ficar com relevo, com uma emenda feia, tá bom? Então, bora para a aula, aprender esse truque, fazer essa linda gola e fazer muita encomenda, pegar bastante dinheiro, né, gente? Então, bora lá. Música Hoje, eu vim aqui trazer duas linhas perfeitas da empresa Círculo. É o fio Amiga, que eu amo de paixão. A espessura dele, gente, é maravilhosa. E o fio Chique, tá? Ele tem várias lantejoulas em sua composição, trazendo um brilho maravilhoso, gente. É o único, o brilho que ele traz, gente, vocês não tem noção. É demais. E aí, o que que eu resolvi? Eu resolvi unir as minhas duas paixões em um trabalho só. Então, resolvi tecer uma gola super chique, que quem olha, acha que é tricô, mas nananina, é crochê, minha gente. E usando um fio do Amiga e um fio do Chique. Para fazermos esta peça, se você for homem e você não gostar de brilho, você confecciona esta peça utilizando somente o fio Amiga, que também vai ficar, ó, show de bola, você vai arrasar pra onde você passar, tá bom? E além de ficar muito bem quentinho. Então, vocês escolham as cores da preferência de vocês e separem a agulha, tesoura, fita métrica, porque será muito importante. Já que, caso você aí não ache nem o fio Amiga, nem o fio Chique, ou tem algum fio aí na tua casa já guardado e você quer utilizar, então, eu vou passar em centímetros, medida de centímetros, então, qualquer fio dará certo, tá bom? Então, vocês estão livres pra escolher o que mais lhe agrada. Mas, claro, que se vocês fizerem com estes fios que estou recomendando, o efeito vai ficar, ó, surpreendente. Vocês têm que ver. Então, a fita métrica de vocês, ou uma régua, tá? Se tiver fita métrica, ai, não vou fazer porque eu não tenho fita. Pega a régua do seu filho, pega a régua, pega uma trena, qualquer coisa que você tenha pra medir, ok? É, uma tesourinha, sempre será muito bem-vinda para nós cortarmos, né? Essa agulha aqui, ó, que é de 10 milímetros. Também pode deixar separadinha, é uma agulha de tapeceiro para os arremates, pra te ajudar. Pra quem quer conhecer o fio Amiga, não conhece ainda, ele é um fio 100% acrílico. O tex dele é o 750 e cada novelo de 100 gramas contém 133 metros. E o fio Chique, ele é um fio mais fino, tá? O tex dele é de 400, as agulhas recomendadas é de 2 e 2,5, porém, nós vamos adaptar ao nosso gosto aqui, tá bom? Cada novelinho deste contém 50 gramas, ó, e são 125 metros, ok? Quantas cores? Esse aqui do fio Chique é a cor 8000. E do fio Amiga, é a cor 8473, ok? Então, separado os fios de vocês, bora trabalhar, minha gente, bora crochetar, que rapidinho você tem essa gola aqui maravilhosa, tá bom? Então, pra nós fazermos esta linda gola aqui, temos que ter a fita métrica, tá? É, eu já vou passar pra vocês que, de circunferência, vocês têm que fazer de 50 a 55 centímetros de correntinhas. E a altura pode ser de 15 a 20 centímetros, vocês vão subindo as carreiras. Essa aqui minha, deu 15 centímetros, tá? E aqui, medindo assim, ela está com 27. Caso você tenha dúvidas se ela vai passar na tua cabeça, você mede a circunferência da tua cabeça. Mede aí na altura da testa, tá? Pra ver mais ou menos. Lembre-se que ela estica, então, você pode fazer uns 3 a 5 centímetros menor do que a circunferência da cabeça, que vai dar certo, tá bom? Olha só o brilho que dá da gente misturar os dois fios. Fica uma coisa sutil, tá? Mas fica bem bonito, bem bacana. E o verso desse ponto aqui, eu acho incrível. Aqui é do lado direito, que vocês veem as trancinhas. E do avesso, ele fica assim, olha. Fica muito bonito também, tá? Então, conforme bate a luz, você percebe um brilhinho ou outro. É uma coisa bem sutil, mas que fica bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer esta peça aqui. Então, você pega aí um fio de cada um, deixe isso que eu acabei de apresentar a vocês. Se quiser fazer só com o fio Amiga, dá certo também, tá? E vamos iniciar prendendo o nosso fio à agulha. Vocês vão ter que ficar atento para não deixar este outro fiozinho aqui de canto, tá? Toda vez que vocês estiverem crochetando, vejam se estão laçando o fio Amiga e o fio Chique. Então, aqui você vai crochetar qualquer quantidade de correntinhas. Deixe que atinja de 50 a 55 cm. Ou outra medida, caso você queira. Se você quiser fazer ela com duas voltas, tenta colocar o dobro dessa medida, que daí provavelmente vai dar certo. Eu não fiz o teste, tá? Mas, pela lógica, seria nós colocarmos o dobro de correntinhas. Então, basta fazer as correntinhas, olha, não faz ela apertada, tá? A gente já tá utilizando uma agulha bem grande, né? De 10 mm. Então, nós vamos aqui fazer sem ajustar muito essas correntinhas. Apenas tecer aqui as correntinhas como de costume. Então, fiz aqui meu cordão de correntinhas. Eu não contei a quantidade de correntes. Eu apenas fui tecendo as correntes e medindo aqui com a minha fita métrica, tá? Então, vocês podem ver, ó. Tá aqui, nos 50. Eu fiz com 50 cm. Caso você queira ela mais larguinha, você faz com 55 cm. Agora, na hora de fechar, caso você queira daquelas golas que fiquem torcidinha, basta você fechar aqui. Olha, tô vindo reto com as minhas correntes, porque eu não quero uma torcida. Então, eu vou fechar aqui na primeira correntinha, sem torcer este cordão aqui, tá? Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Eu fiz na posição correta. Se você quiser aquelas golas que ficam torcidinha, então, você dá uma girada aqui. Você torce e faz sem ser assim, em linha reta. Que daí, ela já vai... Conforme você for crochetando, ela vai ficar torcida. A minha, eu quero fazer ela em linha reta. Aqui, nós vamos subir com duas correntinhas. Uma e duas. E agora, nós vamos trabalhar essa carreira toda em meio ponto alto, ok? Depois, na próxima carreira, nós começamos a trabalhar com o ponto camelo. Que é pegar sempre na terceira correntinha, ok? Então, aqui não tem segredo. Subiu com as duas correntes. Vamos entrar na correntinha à frente. Como se fosse fazer o ponto alto. A diferença é que nós retiramos aqui essas três laçadas de uma só vez. Daí, fica assim. Então, você laça como se fosse fazer um ponto alto. Entra, pesca aqui teu fio. E ao invés de você tirar de duas em duas, você já retira todas essas laçadas da sua agulha, olha. Ok? Então, faça isso aqui por toda esta carreira. Ela é todinha em meio ponto alto. Preste sempre atenção no fio chique que nós estamos usando junto com o fio amiga, tá? Para não ficar solto em nenhuma etapa do nosso trabalho. Fiz toda a volta. Agora, vou fechar aqui na nossa... Um, dois. Nessa segunda correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Este fiozinho aqui, depois a gente arremata ele com agulha de tapeceiro, tá bom? Esconde entre os pontos, dá um nozinho e tá ok. Então, vamos subir com duas correntinhas novamente. E agora sim, nós vamos fazer o ponto camelo. Que é pego na terceira correntinha. Então, você laça a tua agulha normalmente, como se fosse fazer o seu meio ponto alto, tá? Porque essa gola, ela é toda trabalhada em meio ponto alto camelo. Então, aqui, nós costumamos trabalhar sempre entrando assim, né? Olha, aqui e saindo ali atrás. Deixando aqui em cima, é... Essa trancinha das correntinhas. Porém, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Nós vamos virar o nosso trabalho de frente para nós, ó. Que aqui a gente vê assim. Quando nós estamos crochetando, essa é a nossa visão. Então, você vai virar assim, olha. Tá vendo a trancinha aqui em cima? Ótimo. Vira mais um pouquinho. Pra você enxergar, essa terceira alça aqui, olha. Essa alça que eu estou me referindo. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar sempre nessa terceira alça que nós temos no nosso trabalho. E aí, esta trancinha aqui, né? Este motivo vai ficar tudo assim, de frente no nosso trabalho. Vai ficar um trabalho bem bacana, bem bonito, como se fosse tricô a aparência. Então, vamos laçar. Laçou o fio como se fosse fazer o seu ponto alto. Não entra aqui, não entra nessa nem nessa. É na terceira. Então, conta aqui, ó. Uma, duas, virou. Aqui é a terceira, ó. A terceira tá aqui, escondidinha. Então, você entra aqui nessa terceira. E faz o seu meio ponto alto, ó. Desta maneira. E ficou assim. Aí, você vai fazer novamente. Laçou o seu fio. Vira, vira, até achar que é a terceira. Laçou. Não pega na primeira, não pega na segunda. Pega aqui na terceira. Ficou com três laçadas na agulha. Laça novamente, retira todos de uma só vez. E vai fazer sempre assim. Pegando na terceira correntinha do nosso trabalho. Ó, cuidado com o fio chique. Para não repuxar. Sempre trabalhando na nossa terceira correntinha. Já vou mostrar como é que tá ficando a aparência. É pra ficar com aquele jeito da trancinha lá que eu mostrei pra vocês. Ó. E tá ficando assim. Tá vendo a trancinha aqui, ó? Ela tá aqui em cima. Conforme a gente vira pra pegar a terceira correntinha. Ela fica aqui de frente para nós, tá? Essa aqui é a visão que você tem na hora que você está olhando para o seu trabalho. Então, vamos continuar assim. Trabalhando aqui na terceira correntinha. Até o final dessa carreira. E aí, eu volto com o pulo do gato. Para não ficar com emenda aparente. Fiz aqui toda essa outra volta. Chegando aqui ao final. É interessante vocês contarem. Depois que vocês fizeram as correntinhas. Quantas correntinhas são? E aí, conforme vocês vão fazendo os pontos. Vocês contam. Pra saber que colocou a quantidade certa. Mas isso só pra quem tem essa mania de contar pontos que nem eu. Porque eu conto ponto a cada carreira. É um vício mesmo. Então, aqui eu finalizei. Ah, se você quer saber quantos pontos a minha gola está. Só a nível de curiosidade. São 41. Em 50 centímetros. Então, aqui eu fiz o meu último meio ponto alto. No ponto camelo. Que a gente já tem a trancinha aqui pra frente. Ao invés de eu vir e contar um, dois. E fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu fiz assim. Fechando na segunda correntinha. Não gostei. Daí, eu refiz o trabalho. É... Ignorando as duas correntinhas. E fechando aqui no topo do ponto... Do meio ponto. E não gostei de nenhum. Porque forma isso aqui, ó. Você crocheta retinho, certinho. A hora que você vai ver. Ele acaba ficando assim, ó. Vai indo para o lado. Tá vendo o acabamento? Eu não gostei que ele ficou com essa aparência. Vou fazer com vocês. Desta outra maneira. Que é sem finalizar as carreiras. Não vou fechar aqui e nem aqui. Daqui mesmo, de onde estou. Eu laço novamente. Ignoro as duas correntinhas. Tombo para frente para achar minha terceira correntinha. Igual a gente já tava trabalhando. Eu só não vou fechar, tá bom? Então, venho aqui. Venho aqui na terceira correntinha. E faço o ponto camelo. O meio ponto alto camelo, ó. E fica assim, tá? Aqui ele vai ter essa pequena ranhura. Porque aqui nós tínhamos subido com as duas correntinhas, né? Então, vai ficar assim. E agora, você continua laçando. Indo na terceira correntinha ali de trás. E fazendo meio ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar assim, dessa forma. Como se fosse um espiral, né? Sempre subindo. Sem colocar as duas correntinhas. Até atingir a medida em altura. Pra mim, eu vou fazer em torno de uns 14 centímetros, 15, por aí. Por quê? Eu medi a altura do meu pescoço. Do meu queixo, tá? Ó, pensa que aqui é o meu queixo. A ponta do meu queixo. Eu medi pra baixo até começar o tronco. Aquele ossinho do cabide que a gente fala. E deu 7 centímetros e meio, aproximadamente, tá? Então, eu dobrei essa medida. Vai dar 15 centímetros. Então, vocês podem fazer de 15 a 20 centímetros. Que daí, a gente dá aquela dobradinha. Vira, tipo, uma golinha rolê, né? Fica bem bacana o nosso trabalho. Então, sempre atentando. Conta. Uma, duas. Pega na terceira correntinha aqui de trás. E faz o meio ponto alto. E será assim que será trabalhada toda a nossa gola. Então, eu vou dar continuidade a esta carreira. Quando eu estiver finalizando ela, eu retorno pra mostrar pra vocês mais uma vez, como que eu faço para continuar sem fechar, sem concluir a carreira. Tá bom? Tá ficando assim, por enquanto. Olha, eu concluí a volta toda. Eu sei que eu tô aqui no início, porque eu não arrematei o meu fio aqui ainda. Então, eu sei que eu já dei a volta toda no meu trabalho. Então, eu continuo. Olha, aqui ele formou, né? Mais um elo. Então, eu coloco. E agora sim, eu estava contando, agora eu concluí o 41º ponto, né? Então, eu completei 41 pontos dessa volta toda. Então, a minha carreira está completa. Tá bom? Então, agora eu vou continuar, gente. Não tem que fazer correntinha. Você tá livre de correntinha. É só seguir em carreiras circulares, olha. Sempre pegando aqui na terceira. E fazendo o ponto camelo. Que é retirando todos os três fiozinhos do meio ponto de uma só vez. Bem simples, tá vendo? E aí, você não vai ter mais aquela emenda. Por enquanto, a gente ainda não percebe. Porque aqui eu quis manter as duas correntinhas, né? Nessa carreira. Mas, a hora que eu estiver com o trabalho mais adiantado. Aí sim, vocês vão perceber que não fica com nada. Nada de emenda. Fica um efeito incrível, tá? Então, agora vocês vão subir aqui a quantidade de carreiras que vocês preferem, tá? Medindo sempre em altura de centímetros. Não em quantidade de carreiras, tá? Eu não vou dizer números de carreiras. E sim, em centímetros, ó. Eu estou aqui com seis centímetros. Então, vamos continuar trabalhando desta maneira, desenvolvendo. Até você atingir a medida que você quer. Bom, eu já adiantei um pouquinho mais. Já dá pra mostrar pra vocês que realmente não existe mais emendas. Não existe aquele relevo que fica feio. Fica incrível fazer dessa forma continuada, tá bom? Então, olha aqui. Aqui está o meu fio que falta ser arrematado do meu início, tá? Aí, eu vou puxar ele pra cá, vou arrematar. Vai ficar bem bonitinho. Tá? Bem perceptível. E aí, olha só. Se nós estivéssemos fazendo todas as carreiras subindo duas correntinhas, né? Fechando, tal, ia ficar assim. Igual eu mostrei da outra. Vou mostrar já, já. Então, olha só. Como nós fomos trabalhando em carreiras circular, como se fosse um espiral, você passa sem mostrar nada, tá bom? Se você fizer o fechamento da forma tradicional, que você tá acostumado de faz duas correntinhas... ...e fecha, né, o ponto, ele forma isso aqui, tá vendo? Ele fica com esse aspecto. E aqui, não tem. Aqui está o início do nosso trabalho, ou seja, cada fim de carreira seria aqui. Não tem. Tá dando pra perceber a diferença? Aqui, pra aqui. É uma coisa bem sutil, tá, gente? Aqui eu sou perfeccionista. Olha, aqui ele fica na diagonal, eu não gostei. Quem tem cabelo curto, acaba que fica isso aqui um pouco parecendo. Se bem que a gente dobra, né? Eu ainda não arrematei, tá bom? É, a gente vai dobrar pra usar ela assim, dobradinha, tal, né? E acaba escondendo. Mas se a pessoa, enfim, deixar levantado, vai ficar aparecendo. Então, pra não ficar assim, basta fazer da maneira que eu acabei de ensinar a vocês. De nós trabalharmos sem encerrar a carreira, que vai ficar ótimo, vai ficar joia. Então, se você gostou dessa dica aqui, ó, já vai colando o dedo aqui embaixo, deixando o seu like. Compartilha essa videoaula, que pode ser muito útil pra muitas pessoas. E calma que não acabou ainda não. Eu vou agora explicar como é que vocês vão dar o encerramento a peça de vocês, né? Porque, vamos supor, eu ainda não terminei a minha peça. Mas vamos supor que já fosse essa altura que eu queria. Daí, você fala, nossa, mas eu vou terminar aqui, vai ficar esse ponto aqui, olha. Vai ficar uma escada. Não, gente. Não vai ficar uma escada, tá? Aqui, a hora que nós arrematarmos, vai sumir, olha. Deixa eu puxar aqui. Você vai arrematar, bem bonitinho, dar nozinho, colar com um pinguinho de cola universal, tá? O fiozinho que vai sobrar da pontinha. E aí, ninguém vai ver onde iniciou ou terminou o seu trabalho. Então, aqui, depois de arrematado, vai ficar mais ou menos assim, tá? Só foi pra vocês terem uma ideia. E aqui, eu vou desmanchar pra gente fazer de conta que terminou aqui, né? Então, vocês vão trabalhar até a altura desejada, vendo sempre aonde estava o seu início. Então, deixa eu terminar aqui. Aqui. Então, eu sei que aqui é o meu início de trabalho. Aqui é que eu vou terminar uma carreira. Então, se eu simplesmente faço aqui uma correntinha e corto, ele fica assim, olha. Com um degrau, né? E não quero esse aspecto. Então, vocês vão fazer o seguinte. A hora que estiver pra finalizar a carreira, é aqui. Certo? Então, eu tenho um e dois. A hora que estiver faltando dois pontinhos, eu vou fazer... Fiz aqui meu último. Antes de faltar dois para o término da carreira, vou pegar o fio e fazer aqui em ponto baixo. Pegando na terceira corrente, da mesma maneira, tá? O ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Aí sim, eu laço pra dar minha correntinha, alongo o fio e corto. Aí, ele vai ficar assim, ó. É que eu não cortei o fio, porque eu ainda vou terminar a minha peça. Daí que você corta teu fio, ó. Aqui, vai cortar e vai esconder ele com a agulha de tapeceiro entre os fios. Entre os pontos. Aí, vai ficar assim, gente. Olha. Você vai deixar essa parte, provavelmente, para trás. Então, vai ficar bem imperceptível o início e término do teu trabalho, tá? E ele fica assim, ó. Vai ficar bem molenguinha, porque a gente já utilizou a agulha de 10 milímetros. Fica bem gostosa, bem fofinha. O fio chique, ele não é um fio duro. Ele não pinica por ter lantejoula. Pode utilizar, que ele fica bem legal. E como a gente... Eu escolhi uma cor um pouquinho mais clara. Nós conseguimos enxergar o fiozinho, mesmo sem ter lantejoula, entre um pontinho e outro, tá? Olha só o brilhinho da lantejoula. Deu pra ver ali a hora que eu mexi? Tem lantejoula aqui, ó. São pouquinhas, mas dá um efeito... Ó, brilhou de novo. Aí, conforme pega uma luz e outra, ela brilha e fica bem legal. Fica bem chique a tua peça, né? Com o próprio nome do fio, já disse que é chique, chiquérrima. Então, eu vou dar continuidade à minha peça até a altura desejada. Vocês façam a de vocês, compartilhem no Facebook. Peguem muitas encomendas, façam muito dinheiro. E vamos aproveitar esse inverno aí, toda glamurosa, toda chique. Né, minha amiga? E meu amigo, vamos crochetar muito. Então, beijos. Fiquem com Deus. O meu muito obrigada por vocês me acompanhar, tá? E até a próxima. Tchau! 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 Tchau.